Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, personagem novo chegando aí no Nanatsu, dessa vez o Meliodas vermelho, Meliodas encapitado Esse é um personagem que dá pra pular, ele é feito só pro daemon novo aí, o pessoal tá chamando de Rolex Eu já pulei o Helbron vermelho, então só queimar uns diamantezinhos aqui, vou fazer umas 3 evocações aqui pra ver se ele vem Mas tem personagens que dá pra fazer, então dá pra esquipar esse aí pra esperar esse cano E eu é porque eu tô com um pouquinho mais de cristal aqui, então vou fazer uma brincadeira, aproveitar que nosso capacete tá dando sorte aqui Então vamos começar aí, ó lá pai Primeira tentativa Carregando, aproveita aí pessoal, se inscreve, deixa o like Vamos aí na luta pra chegar aos mil inscritos Ó, ficou vermelho papai, tá de espada na mão Será que eu vim de primeira, velho? Lá se foi Lá se foi Lá se foi Lá se foi pra baixo Ixi, tomou na cara Que isso Que violência E aí gente, pula E nada, só moedas Próximo papai Achei que ia vir de primeira, velho papai Ó, espada de novo Encapitou Mas não transformou Rebateu Vamos ver Tem um ali Então vamos fazer aqui na um por um que tem um ali Olha aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá com o Hulk Tá com a espada Encapitou Ó, 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 ó Tum Rebateu É nessa hein pai O Hulk já tá carregando aqui Sai daí meu filho Desceu Puxa Na cara meu filho Aí é Nessa aí É nessa que ele vem É nessa que ele vem Temos dois papai Dois SSR Vamos lá Primeiro Nada Mas Ó ele Ó ele Ah, porcaria Pelo menos é uma moeda aí Que eu tô com pouca moeda Tô querendo a Merlin De A Merlin verde Que eu não tenho ainda Sai daí, vai Eu não quero começar com esse negócio de fake De cristal amarelo Mas Já tem um também Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Põe Ó, 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 ó Ele veio É nessa É nessa É nessa Tô dizendo que esse capacete tá dando sorte, papai E aí, ó Meliodas encapetadas É isso aí, pessoal Então Conseguimos o Hauser Facinho E ele aqui agora Como eu falei Ia fazer 90 cristal E na última O caba veio aí Ainda veio mais dois SSR aí Um que eu não tinha A Elaine O Hendrickson vai virar moeda Então não Não dá nada Eu tô precisando mesmo Virou moeda todo mundo Muito boa sumonada Sem um custo-benefício razoável Só pra O pai Só pra fazer esse boss mesmo É Eu não A Elisabeth Eu tinha começado Era uma que podia fazer Eu tinha começado a subir Mas ainda Não tava legal Eu ia ter que gastar muito recurso nela Então o caba tá aqui Tem o Tem um ban Eu não tenho esse ban, né O outro eu não tenho Tem um ban vermelho também Que o pessoal disse que dá pra usar Mas eu não tenho ainda Esse aqui Mas eu não tenho ele ainda Então também não vou precisar subir É Vamos preparar ele aí Pra poder fazer esse boss Lembrando que também tem Muito evento novo aí Então é isso Meliodas veio Fumonada com sorte E é isso aí Diga aí se vocês conseguiram Se vão Esquipar ele O que vocês vão fazer Deixem aí nos comentários Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é isso aí Fui